A gente vai ver mais algumas dicas desta cartilha agora com relação ao aspecto do produto, que também deve ser observado em busca de sinais de que ele possa estar já fora de condições de consumo. O selo de inspeção é a garantia de que o produto de origem animal foi elaborado dentro das normas legais. A palavra Brasil e a sigla CIF indicam a fiscalização federal. O nome do estado e a sigla CIF são usados pela fiscalização estadual. O SIM e o nome da cidade informam que o município é o responsável pelo controle. Além dos selos, o consumidor deve ter alguns cuidados na hora de comprar cada tipo de produto. Compre apenas leite que tenha passado por tratamento térmico. É o chamado UHT nas caixinhas ou pasteurizado se for vendido em saquinho. Não compre o queijo se ele apresentar mofo ou crosta molhada. Ao comprar carnes, observe no rótulo do produto se ele deve ser congelado ou resfriado. Não compre se estiver armazenado de forma diferente. Prefira que a carne seja moída na hora. Carne de segunda não deve ser misturada com carne de primeira. Não compre embutidos com superfície úmida ou pegajosa. Observe se o produto não tem cheiro estranho ou manchas esverdeadas. Vamos lá.